Boa noite, boa noite a todos vocês que estão aí, todas essas, como é que eu posso falar, esses telespectadores ou webespectadores ou pessoas que estão assistindo nesse momento. Eu acredito que alguns de vocês até tem algum amigo do lado, acredito que alguns de vocês tem aí a esposa do lado ou amigo, ou aquela pessoa que está interessada em conhecer do negócio ou mesmo interessada em saber o que está acontecendo, para você que por acaso conhece alguém que está ou que estava trabalhando na Telex Free antes dela ser paralisada aqui no Brasil e por acaso tem dúvidas ou mesmo quer tirar as dúvidas dessa pessoa, quer deixá-la mais tranquila ou melhor, quer colocá-la melhor posicionada diante dessas informações todas, eu vou dar uma dica para vocês, olha aqui, www.tvtelexfree.com.br Manda notícia para elas, explica, já duplica, compartilha esse link para elas, sabe para que? Para que você possa então colocá-la mais à parte do que está acontecendo, por quê? Porque aqui nós temos pessoas interessadas, pessoas que estão disponibilizando tempo para falar um pouco mais do que está acontecendo com a Telex Free, somente com a Telex Free, ok? No âmbito jurídico, no âmbito administrativo, enfim, coisas que interessam para quem está trabalhando ou estava trabalhando com a Telex Free. Gostaria de deixar bem claro a vocês que a informação que é passada aqui, ela vem geralmente de fonte muito próxima à nossa administração, ok? Fonte muito próxima à nossa administração. Então, eu digo uma coisa para você, é importante que você saiba que raramente nós ocultamos informação. Às vezes eu brinco aqui, olha, isso eu não posso falar. Não, isso eu não vou falar. Algumas coisas é uma brincadeira, ok? Simplesmente para dar um gás, assim. Mas é óbvio que tem coisas estratégicas da nossa empresa, né? Que a gente até pode saber, mas nós não podemos publicar isso. De repente, você tem um contato com um dos membros aqui, pelo inbox que me fala, né? Você até tem uma dica legal, tem uma orientação, mas publicamente nós não podemos falar, por exemplo, que o advogado vai tomar uma atitude A ou B. Isso compromete a ação. Ah, mas está bloqueado para todo mundo essa informação. Às vezes a gente pesquisou, descobriu uma informação que talvez você não conseguiu ver. Mas não quer dizer que eu preciso espalhar essa notícia para todo mundo, né? Que pode comprometer uma ação. Às vezes não compromete nada, mas a gente não quer arriscar, na verdade. Então, a gente pode muito bem colocar algumas informações para você no inbox de um desses membros aqui, ou mesmo fazer uma pergunta aqui no contato.tvtelexfree.com, tvtelexfree.com, e a gente então responde essa informação para você, alguma dúvida. Eu creio que muitas das dúvidas que as pessoas estão perguntando, nós estamos respondendo da maneira clara e objetiva como é nos passados. Não existe mistério, não existe coisas ocultas, não existe nada. Por exemplo, existe... Depois eu vou perguntar. Depois eu vou perguntar aqui para o meu amigo Carlos Castilho, né? A informação, algumas informações... Eu mesmo vou formular algumas perguntas para ele, que eu normalmente recebo aqui, que eu explico. Então, ele vai me responder. O que ele não souber me responder, ele fala, eu não sei responder, e de repente eu mesmo vou fazer a minha colocação, ok? De repente nós temos o Fabrício, que deve ter alguma informação bacana, mas a gente não está aqui para ocultar informação, esconder, não interessa isso. Na verdade, a gente só está aqui realmente para trazer, principalmente, a nova visão da empresa, que é a forma de se falar desse negócio aqui e no mundo inteiro. Não se engane. Hoje era para ter um convidado aqui, diretamente lá de Malboa. importante dizer que ele também, lá nos Estados Unidos, estava aprendendo a trabalhar da maneira incorreta. Ele estava lá dizendo que você ganha dinheiro para postar anúncios, ok? Ele não aprendeu, por exemplo, que ele tinha um pacote de 50 contas que podia vender. Ela, né? É uma moça, entendeu? Ela e o esposo dela. Então, eu vou trazê-los aqui, eles vão ser convidados a estar aqui com a gente. diretamente lá de Malboa, ou é uma cidade muito próxima de Malboa, né? Eu esqueci o nome, é meio complicado o nome de se falar. Mas é importante dizer que eu fiquei impressionado, né? Por quê? Quem os colocou no negócio lá, também pratica os mesmos erros, ok? Ah, então isso está se espalhando no mundo inteiro. O erro, o erro pode se espalhar assim no mundo inteiro, se nós não começarmos a corrigir. Qual que é a finalidade da TV Telexivir, que é assistida lá nessa cidade. E aí ela falou que tem um grupo dela lá em Malboa, que mora do lado da Telexivir, que assiste as nossas apresentações lá. E gostaram muito. E digo mais, começaram a olhar o quanto eles podem ganhar vendendo os Voips. Num país que todo mundo usa muito o produto, ok? Então isso deixou a nossa equipe aqui muito satisfeita, porque o nosso treinamento está chegando lá, né? Lá onde fica a provedora dos nossos serviços, né? Que é a Telexivir Inc. Que manda os nossos produtos para a gente, ok? E também, eu não sei se é lá que fica. Não sei, não vou dizer. Talvez eu estou enganado. Mas a Telexivir LLC, eu não sei onde ela fica. Mas se alguém me souber, me informe aqui que eu vou ter prazer em falar, ok? Bom, uma boa noite a todos que estão nesse momento assistindo a tvtelexivir.com.br E também tem o nosso canal, que é a www.tvtelex.com.br Em breve teremos surpresas, surpresas no que se fala em comunicação para todos aqueles que hoje estão necessitando sedentos de informação diária e constante do que está acontecendo nesse momento com a nossa empresa chamada Telex Free. E digo mais, com a Telex Free, na verdade, hoje está tudo muito tranquilo. Hoje, as informações que nós desejamos mesmo é da empresa chamada Impact. A empresa que tinha a detenção, a exclusividade da Telex Free no Brasil. O que há Impact é a que está lutando para que os recursos que estão hoje lá no banco, que estão bloqueados, sejam liberados para assim poder serem, como se chama, disponibilizados, né? E que dinheiro, que recurso que é esse que está lá? O dinheiro referente às vendas que você já efetuou, ok? Sabe? Quando você vendia por atacado, quando você vendia no varejo, né? Você tinha suas contas para efetuar as vendas. Lembra? Então, provavelmente, quando você foi bloqueado, você foi bloqueado, você foi bloqueado, né? Por uma medida, por uma liminar, né? O Carlos que me corrija se eu estiver errado, mas por uma liminar que paralisou a gente, você tinha no seu back office, provavelmente, comissões a receber. Comissões para serem sacadas para o seu banco. Para que você pudesse, então, honrar os seus compromissos, para que você pudesse fazer um investimento novo na sua família, para que você pagasse aquela conta que você tinha programado, para que você pagasse aquele empréstimo, para que você pagasse aquele amigo de quem você emprestou o dinheiro para fazer esse empreendimento. Enfim, todos necessitavam desse recurso para alguma coisa, talvez para o dia a dia, talvez para aquela viagem que você estava programando, né? Para a Disney e assim por diante. Então, o que eu posso dizer para você é o seguinte, aquele dinheiro está lá esperando para ser disponibilizado. A única coisa que hoje impede isso, o Carlos Castilho vai falar depois. Eu vou perguntar para ele, o que que impede hoje, né, que o nosso dinheiro está com a gente? O que que impede? Ele vai explicar para a gente o que que está impedindo. Ah, mas mesmo depois de estar lá a eliminar, a eliminar, não, desculpa, a exclusividade não existe mais, romper o contrato, por que que ainda o nosso dinheiro está lá, ok? Uma vez que já romper o contrato, por que? Se o nosso amigo Carlos Castilho souber, ele vai responder para a gente, né, de uma maneira clara, direta e objetiva, ok? Então, novamente, Deus abençoe a todos vocês que estão nesse momento assistindo a TV Telex Free. Digo a vocês, assim como o nosso amigo Carlos Costa, ele não deve ser esquecido, porque ele está lutando pela nossa empresa. Não pensem que ele vai deixar de fazer os seus plantões, que vai aparecer para falar com a gente. Sabe por quê? Porque ele ainda está na luta, ele está lá na frente, ele ainda está batalhando para que tudo isso seja resolvido da melhor forma. Não pense que foi bacana, que foi agradável, sacrificar um sonho, sacrificar todo um projeto, né, não foi fácil. Mas ele não titubeou, ele teve coragem, ele foi para cima, ele tomou a atitude e fez, ele não teve medo, ok? Porque Deus vai abençoar as ações desse homem, eu tenho certeza, eu tenho certeza disso, Deus é grande, vai abençoar as ações desse homem. Eu gostaria aí, então, que nosso amigo Fabrício Fortuna e Carlos Castilho pudessem, né, dar o seu boa noite. Vamos lá, Fabrício, por gentileza? Beleza, meu amigo Giovanni Guedes, muito boa noite a você, muito boa noite para o amigo Carlos Castilho, muito boa noite Brasil. Satisfação mais uma vez em estar aqui com vocês nessa noite. Esse canal foi criado e foi uma criação muito feliz para a gente manter um relacionamento aí com você, divulgador, que precisa de informação, que precisa se atualizar, né. E eu queria aproveitar aqui esse espacinho para fazer um comentário de um post que eu vi hoje, não vou comentar nome, mas pessoal, a gente precisa ter coerência naquilo que a gente lê. A gente precisa pensar com a nossa cabeça, deixar de ser influenciado por alguns posts, por alguns vídeos, né. Pessoal, é muito fácil culpar a empresa, é muito fácil culpar a empresa. Como o Giovanni já falou, o Carlos Costa já colocou um vídeo, dizendo as documentações que já estão lá no alto, lá no Espírito Santo, o homem abriu tudo para a gente ver. Pessoal, a mesma justiça que lá atrás queria que fechasse a Impactos e devolvesse o dinheiro para os divulgadores, é a mesma justiça que hoje não quer que a Impactos pague os divulgadores. Essa é a mesma justiça. Olha que doideira, olha que paradoxo, né. Então, me desculpe aqui o desabafo, mas nós precisamos ter coerência naquilo que a gente lê na internet. A gente vê alguns líderes, algumas pessoas, até que eu gosto de ouvir falar, gosto de ver suas postagens, mas estão com umas postagens infundadas, pessoal. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, vamos ter coerência, vamos raciocinar, vamos entender o que está acontecendo. Está aí, a coisa está aí, mostra, só não vê quem não quer ver. Aí é muito fácil, muitas vezes, colocar a culpa lá na empresa, colocar a culpa lá no homem que está batalhando, tentando trabalhar, para liberar esse negócio para a gente. Então, gente, presta muito bem atenção. Esse canal aqui foi criado para trazer informações fundamentadas, na verdade, para você. Aquilo que a gente tem dúvida, a gente não passa aqui. Não adianta, nós não vamos passar aqui. Agora, aquilo que chega para a gente, lá do Renato Alves, lá do Pelé, que estão lá em cima, com certeza nós vamos passar para vocês aqui. Aqui ninguém fala meia verdade, nem verdade mais ou menos. Fundamentou, tem fundamento, nós vamos passar para vocês. Bom, boa noite para vocês. Queria que vocês já fossem divulgando essa sala, vai replicando aí no Facebook, porque o treinamento, ele vai fazer uma diferença muito grande no nosso negócio. Daqui a pouquinho, vocês vão ver só. Vamos lá, Giovanni, está contigo. Bacana, bacana. Show de bola, show de bola. Olha lá, nosso amigo Carlos Castilho, o seu boa noite, o seu salve. Faça as suas colocações. Boa noite a todos os amigos internautas, aos queridos divulgadores espalhados pelo Brasil. Todos nós aí nessa luta incansável com a empresa. Hoje, eu exagerei um pouco, fui dormir. Depois da nossa transmissão de ontem, fiquei trabalhando até meio dia e meia. Então, muita gente realmente, como disse o nosso amigo Fabrício, falando daquilo que não sabe e não conhece e fazendo pré-julgamentos absolutamente infundados na emoção compreensível das dificuldades. Por isso que eu sempre convido a todos a conversarem, quem quer que sejam. Eu, no meu universo jurídico aqui, isso daqui é um contrato da empresa. Quero falar um pouco, deixa eu ver se dá para ver aqui, saudade do nosso contrato. Opa, deixa eu ver se dá para ler, ok. Dá para ler sim, show de bola. Dá, dá, né? Ok. Vou falar, sobretudo, uma questão, aliás, repisar uma questão. Eu não sei se agora é o momento, Giovanni, talvez você queira conduzir alguma outra coisa. Então, vamos falar hoje sobre o andamento jurídico, que, por volta das oito da manhã, mais ou menos, eu não me recordo agora, estou meio perdido no tempo e no espaço. Mas, teve um andamento no Tribunal de Justiça do Espírito Santo, não é? Então, falarei a respeito disso. Agora sim, informações concretas. Ontem eu não tinha essa informação de forma segura. Então, é isso mesmo que o Fabrício falou. Eu, pelo menos de minha parte, todos nós aqui, sabendo do que acontece de fato, e o que realmente nós divulgamos por esse canal, não era possível naquele momento eu afirmar cabalmente dos andamentos, porque eu não tinha informação. Então, alguns até tinham, mas não tinha chegado até mim. Agora sim, agora eu tenho a informação e eu posso passar ela de forma segura e explicando do que se trata. Isso que é importante. Porque, vir aqui e falar, eu acho, as pessoas se cansam de me perguntar, você acha que a empresa volta quando, que dia, que hora? Eu, pra xismo, eu sou péssimo. Porque se eu fosse bom nisso, em palpite, eu já tinha ganhado na minha cena umas três vezes. Como eu sei que eu erro sempre, eu nem tento. Então, eu sempre vou me pautando aqui por aquilo que me chega de fato. Não é omissão, não é meia verdade. Estou aqui pra olhar no olho de cada um. Estou aqui disponível, mais do que mandar mensagens por Facebook, colocar o que for. Eu estou aqui pra debater com quem quer que seja a respeito do que for da área jurídica e dentro daquilo que eu sei. Agora, se eu não souber, singelamente e sem problema nenhum, eu vou dizer, olha, essa informação eu não sei ou eu não tenho. E aí, vou pesquisar, né, e vou procurar aprender a respeito dela. Pois bem, depois eu desdobro mais, talvez o Giovanni queira assumir. Agora, Giovanni, vai lá e aí eu entro nessa questão da análise desse início do nosso contrato pra tirar algumas dúvidas, repisar o assunto de cadastro aqui, cadastro lá, porque TI, porque o cadastro tá lá, o cadastro tá aqui, tá na minha casa aqui, não sei, aqui na impressora, essas coisas desse tipo assim que causa dúvida, por mais que a gente vai falando, não adianta, não adianta. Cada um vai interpretar, é que nem lei, porque nem juiz. Você vê, o juiz negou a recuperação judicial. Baseada na minha opinião, agora eu vou dar minha opinião, na minha opinião sobre o ponto de vista jurídico, a argumentação do juiz lá a respeito da recuperação judicial, no meu entendimento, foi absurdo ele negar a recuperação judicial baseado nos argumentos que ele colocou. Mas é a minha opinião, quem manda é o juiz. Então, vejam, é a minha visão, mas a tela é essa, e a gente manda a ele. Então, nesse sentido, irmãos, sempre fica assim, né, cada um vai formando a sua opinião dentro do seu universo de conhecimento, tá certo? E vai formando aí, alguns formadores de opinião acabam derrapando um pouco, vamos dizer assim. Por quê? Porque vão falar de coisas, às vezes, jurídicas e que não sabem, e ficam dando, que já não vira opinião, já não vira palpite. E aí é que a coisa se complica. Vai lá, Giovanni. Show de bola, show de bola. É o seguinte, momentos de reflexão aqui, nossa, opa, foi falar em reflexão e assim, e deu-se a luz, meu Deus do céu, é Deus mesmo, que bacana, foi sozinho, viu, caramba. Olha só, olha só o que eu, que reflexão que eu vou colocar aqui pra vocês. Olha que interessante. Visão. Visão. Opa, apagaram a luz. É bom contato aqui, gente. Visão. Visão é, é um objetivo preciso, definido claramente, com um plano e um esquema detalhados que servirão para alcançá-lo. Ok? Então, isso é a visão. Não é interessante? É um objetivo preciso, definido claramente, com um plano e um esquema detalhado que servirão para alcançá-lo. Então, quer dizer, quando o Carlos Costa começou o trabalho com a própria Lex Free, ele teve visão. Ele enxergou algo imensamente grande. Imensamente grande. Era uma remuneração básica para todos, mas que todos pudessem, então, alcançar seus objetivos. alcançar os seus sonhos. Logicamente que ele não imaginou que algumas pessoas ficariam milionárias em um ano vendendo VoIP. Ele não imaginou que o mercado fosse absorver tão grandemente esse produto fantástico que já é utilizado no Brasil há mais de seis anos. Ok? E as empresas que já utilizam, elas sim. E são milionárias. Milionárias. Ok? Quero eu que o meu amigo Florentino possa estar com a gente hoje. Estar com a gente. Já mandei o convite para ele. Já mandei o convite também para o meu amigo lá, o Ibi. O Ibi. Mandei o convite para ele. aquele rapaz com o gozerão de rádio bacana, lá do norte, cara que briguinho. Vai para cima, não tem medo. Puxa, peixeira, arrasta no chão e vai para cima. Espero que ele esteja conosco daqui a pouquinho. Assim como também o meu amigo Érico, também já mandei para ele o convite. Mandei também para alguns líderes que aqui estejam com a gente. Mas vamos aguardar a presença deles. Independente disso, nós vamos fazer o nosso papel. Que é o quê? passar o treinamento. Acho que vocês vão poder daqui a pouquinho fazer perguntas através do Face do Fabrício, do próprio Face do Carlos Castilho, quem sabe também através do meu Face vocês vão poder fazer perguntas. Antes de eu colocar o treinamento, eu vou fazer o seguinte. Aqui, eu vou dar aqui, eu estou mandando um alô, uma pessoa que está pedindo um alô faz tempo, manda um alô aí para mim que é Nailton Dupin. Não sei de onde ele é, mas Nailton Dupin. Nós temos aqui também uma outra pessoa que pediu, achei legal. Eu nunca fui, sei lá, eu sempre ouvi falar nisso, o Vale do Aço. Ele falou assim, olha, manda uma boa noite aí para o Vale do Aço. Muito bacana isso, eu quero conhecer o Vale do Aço um dia desse. Entendeu? O Vale do Aço para poder conhecer esse lugar legalzinho e tudo mais. tá bom? Bom, depois eu vou dar outros boas-noites para todo mundo, o pessoal pode ir colocando o nome da sua cidade aqui no meu Facebook, só o nome da cidade e a gente vai falando então o nome da cidade, homenageando a cidade, tá bom? Vale do Aço, Jaca Pau, o Jaca Pau, o Jaca Raí, sei lá, blá, 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 de repente pode mandar também só o nome da cidade aí para o meu amigo Fabrício, pode mandar também para o Carlos Castilho, a gente vai ter um tempinho para isso, ok? Agora eu vou compartilhar a tela daquilo que ninguém gosta, mas é necessário e é somente pela repetição que a gente vai aprender. Eu creio eu que algumas pessoas já fixaram, mas algumas pessoas também têm o que rever, ok? Então vamos fazer, eu vou começar agora aqui pelo nosso treinamento, ok? Treinamento. Eu peço a todos os membros da sala que desligam seus microfones para que eu possa ter a imagem sempre fixa aí, ok? Vamos lá. Primeiramente, se você não se arriscar, nunca vai saber qual será o resultado de suas ações. Então não fique parado, tome uma atitude, ok? Então se você está indeciso, em tomar uma atitude, se você ainda está pensante, tire as suas dúvidas, pegue informações, seja que plano você está pensando fazer, que atitude você queira tomar, vá em frente, se muna de informações, mas não permita que o medo te paralise, não permita que o medo te paralise, tome uma atitude em direção à vitória. Se você crê piamente que você atingirá a vitória, você assim vai acontecer. Então, até tem uma frase que imagem, quando você tem a visão, você gera uma imagem daquela sua visão. E se você não tiver dúvidas nenhuma, quer dizer, não tiver nenhuma dúvida, entendeu? Você torna essa imagem, você materializa ela. Então, essa imagem se torna material. Ela sai do âmbito de imagem e se torna algo palpável, uma coisa que você pega. Então, veja bem qual é a sua visão. Um amigo meu que dizia assim, o homem é do tamanho de seus pensamentos. Então, avalie qual é o seu tamanho e pense um pouquinho qual é o tamanho do meu pensamento. então, isso é importante a gente refletir. Ok? Tudo ligado à visão, né? Vamos lá? Bom, mente brilhante e responsável pela Telex Free, sim, continua sendo a mente brilhante que criou essa metodologia, essa equação que fez esse trabalho bacana. Continua, Carlos Costa continua sendo a pessoa que criou um dos maiores planos de bonificação e remuneração do mundo. ele se criou um dos maiores planos. Ok? Vocês viram na última conferência que a nossa empresa é reconhecida lá fora. Ela está no ranking das melhores empresas internacionais no ramo de marketing multinível. Entendeu? No ramo do network marketing. Entendeu? É importante que todos vão pesquisar as informações boas referentes à Telex Free. Todo mundo procura saber o que estão falando de mal. Se preocupe um pouquinho em procurar também aonde estão as notícias boas referentes à Telex Free. Seja você quem está trabalhando lá fora, seja você que está aguardando a volta da Impactos para que você possa começar a trabalhar sobre a gestão da Telex Free LLC. Ok? É importante que você vá buscar notícias boas. Alimente a sua visão, a sua mente com coisas boas referentes à empresa que tanto pôde fazer algo por você ou que você não teve tempo de poder atuar nela. Ok? Vamos lá. Aprenda a trabalhar com este negócio. Este negócio sim que pode mudar a sua vida vendendo economia. Ok? A Telex Free trabalha com vendas no varejo e no atacado. Venda no varejo é venda de unidades, venda para consumo mensal, aquela quando você compra uma unidade para uso pessoal. Ok? A venda de atacado é quando você vende pacotes, pacotes para você consumir ou pacotes para você revender. Então você compra um pacote com 10 contas VoIP ou um pacote com 50 contas VoIP para revenda. O que você vende nessa empresa chamada Telex Free? Você vende planos de créditos VoIP. O nome do produto é 99 Telex Free. Tecnologia que permite ligação para telefones fixos, celulares no Brasil em mais de 90 países. Ainda não é mais 60, é mais de 90 países. Olha que bacana. Olha só. Somente o Brasil está parado. Mas o mundo inteiro está caminhando. Quanto custa esse plano de créditos VoIP? Ele custa 49 dólares e 90 centos. Não é bacana? 49 dólares e 90 centos cada plano. E você sabia que em média um cliente consome 12 planos por ano? Por quê? Porque o nosso produto é consumível. Por quê que o nosso produto é consumível? Porque uma vez que a conta é ativada você tem 30 dias para falar 3 mil minutos ou o crédito expira. Agora é o seguinte. Imagina um usuário que consuma 3 mil minutos por semana. Imagina. Imagina quantos planos você venderia por ano para esse usuário já que você vai trabalhar com vendas de VoIP. Ok? A abrangência da nossa empresa já é mais de 90 países do mundo e que estão na América, na Europa, na Ásia e na Oceania. Em todos estes lugares você pode comercializar ou utilizar e até convidar pessoas a se tornarem revendedores desse produto. Ok? Como eu posso fazer parte deste negócio? Pergunta interessante. Passa uma adesão simples. Uma adesão partner. Ou seja, você passa a ser um parceiro da empresa com apenas 50 dólares. Ok? Você vai receber um site com subdomínio e também e que é uma loja virtual. Qual o nome dessa loja virtual? É www.telexfree.com barra minha loja. Que é onde vai o nome da sua loja. Ok? Então, se preocupe em pensar direitinho quando você voltar a trabalhar ou se você estiver pensando em trabalhar em outro país. Pense que o nome da loja é muito importante. Ok? E você então poderá vender contas VoIP e receber 10% das vendas diretas desse produto. Olha que bacana. interessante que quando você vende para um cliente esse cliente normalmente vai recomprar de você mesmo através da sua loja e você vai continuar recebendo 10% de todas as novas compras que ele fizer. Sabe qual é a comissão que você recebe para cada VoIP vendido nessa condição de Partner? É de 4 dólares e 90 centavos por plano vendido. Isso quer dizer que com 10 clientes você praticamente recupera todo o investimento feito na sua adesão. Sabe aquele dinheiro 50 dólares que você colocou para fazer a adesão? Você recebe com praticamente 10 clientes que dá 49 dólares. Talvez 11 clientes então. Ok? Olha que bacana. Uma vez que você já é um vendedor da empresa já é um parceiro você tem direito a tornar-se o quê? Um revendedor. Uma vez cadastrado como Partner você pode escolher que revenda comprar. Ok? Então você pode escolher uma revenda que se chama Ad Central ela tem 10 contas VoIP no estoque. Ou você pode escolher uma compra de uma Ad Central Family ou Família no português. Ok? Essa revenda tem 50 contas VoIP no estoque. Olha que legal. Giovanni como iniciar meu negócio com a revenda Ad Central com 10 contas no estoque. Olha o que você faz. Você compra um estoque com 10 contas VoIP por apenas 289 dólares. Ou seja você compra cada uma dessas paga em cada uma dessas 10 contas VoIP 28 dólares e 90 centavos em cada plano. Entendeu? Você já paga praticamente a metade do valor que pagaria quando você consome o produto. Olha que interessante. quantos clientes você precisa para poder desovar esse estoque? Ok? Para colocar esse estoque na rua. Em média 5 clientes por ano. Quando você se torna um revendedor você se torna então uma pessoa que vai fazer vendas em quantidade. Você vai vender no varejo e você tem a necessidade de fazer propaganda. Não é verdade? Então a empresa já disponibiliza gratuitamente para você uma central de anúncios que você vai fazer o que? Propaganda da sua loja virtual. Você vai postar um anúncio por dia para fazer propaganda da sua loja virtual. Ok? Como que é essa propaganda que você faz? Você pega um modelo de anúncios preparados pela empresa. São mais de 30 modelos preparadinhos, prontos, bem elaborados, de maneira simples e objetiva. Importante deixar claro para você que em cada um desses anúncios já vem o link, ou melhor, o caminho ou o endereço da sua loja virtual. É um endereço virtual. Como está aí, está vendo? Um anúncio pequenininho, dois modelos, você tem aí www.telexfree.com barra você, que é o nome da sua loja. Quando uma pessoa vê esse seu anúncio lá na internet, clica nele, vai ser dirigido diretamente para a sua loja virtual. então ele efetua uma compra. E eu digo mais, ele ainda pode testar o produto por uma hora gratuitamente. Se ele gostar do produto nessa uma hora, ele obviamente vai fazer uma compra. E sabe quanto você vai receber para cada produto vendido? 90%. Isso quer dizer que você vai receber 44 dólares e 91 centavos. Ok? Isso é muito bacana. Agora é interessante que você, para sempre manter as suas vendas em dia, vendendo e colocar o seu estoque na rua de maneira rápida, você precisa ter disciplina. O revendedor e o divulgador do Telecice deve postar no mínimo um anúncio todos os dias, ou melhor, deve fazer uma propaganda no mínimo todos os dias, durante 52 semanas, seja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Ele tem que fazer a sua propaganda todos os dias. ao final de sete dias, a empresa, por ele ter levado a marca dela também durante essa propaganda, lembra lá, www.telex3.com, esse é o nome da empresa, barra a minha loja, você está levando a marca dela para o mercado. Isso cria visibilidade, que é um dos quatro pilares mais importantes para a empresa. Então, ela te reconhece e manda para você uma conta, 99, telex3 adicional para o seu estoque. Olha que bacana, você não precisa colocar um tostão a mais, não precisa te colocar a mão no bolso, não precisa comprar mais produto, você apenas recebe mais uma conta para você vender. E se você vender essa conta, você recebe 90% do valor, que é 44 dólares e 91 centavos, ok? Isso é muito bom. Passa as contas aí, quanto que você pode ganhar no período de um ano de comissões vendendo todas as contas que você vai receber tendo um ad central com 10 contas no estoque. Lembre-se que você vai receber mais 52 contas, hein? Então vai dar um total de 62 contas. Entenda o quanto você vai ganhar. Faz aí, 62 vezes 44,91. Este é o seu lucro vendendo contas VoIP. e o mercado necessita de produtos baratos e que deixam você falar muito mais, ok? Vamos lá? Como que eu inicio o meu negócio com uma revenda Ad Central Family com 50 contas no estoque? É muito simples. Você compra um estoque com 50 contas VoIP por apenas 1.375 dólares, ou seja, por 27 dólares e 50 centavos. Olha, pagou ainda mais barato cada plano, não é verdade? Você precisa em média de 26 clientes por ano para desovar o seu estoque. Para desovar o seu estoque. Você recebe também uma central de anúncios para fazer propaganda da sua loja virtual, ok? Postando 5 anúncios todos os dias na internet. O importante é você saber que o modelo dos anúncios são preparados pela empresa. Já vem prontinho e já vem com o seu endereço para que quando uma pessoa clicar no seu anúncio vá diretamente para a sua loja virtual. Ele vai fazer um teste grátis do produto e vai acabar gostando muito desse fantástico produto e vai comprar esse produto de você. E sabe quanto você vai receber para cada conta vendida? 90%. Isso é muito show de bola. É importante que você tenha disciplina também. Porque agora mais do que nunca você tem mais contas para vender. então a empresa disponibilizou para você uma central para propaganda então o revendedor divulgador TV da Telexly deve postar no mínimo 5 propagandas todos os dias durante 52 semanas segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo e ele então reconhecido pelo trabalho que fez em levar a marca e tornar a marca Telexly mais visível no mercado da internet também aberto você vai receber 5 contas 99 Telexly adicionais do seu estoque. Olha que bacana. Praticamente uma reposição de estoque natural. Você não precisa pagar nada por isso. Basta divulgar a sua loja virtual. Não é show de bola? Agora, Giovanni, eu fiz a minha propaganda virtual, eu fiz a minha propaganda, falei com pessoas e teve uma semana que eu não consegui vender 4 contas. Sobrou 4 contas no meu estoque, sobrou 1 conta, sobrou 5 contas que eu recebi. Como é que eu faço com esse estoque? Você pode aguardar, mas se você não quiser aguardar depois de uma semana do produto no seu estoque, você pode contar com o benefício da empresa. Que benefício é esse? É o benefício da recompra. Isso quer dizer o quê? Que você pode vender o produto que está no seu estoque semanal que você não vendeu para a própria Telexly. Olha que bacana, essa empresa é uma mãe. O que ela faz para você, ela garante a sua venda, ela compra os seus produtos. Obviamente que ela vai pagar conforme condições contratuais, que hoje, lá nos Estados Unidos e em volta em qualquer outro país, ela está pagando 20 dólares para cada conta que você não conseguiu vencer, vender. Então, veja bem, é melhor se esforçar para vender no mercado e ganhar 44 dólares e 91 centavos, ou se você não se esforçar, você vai ter prejuízo, vai ter que vender por 20 dólares, logicamente, se você assim desejar. Ok? Vamos lá? Ganhe vendendo no atacado. Isso é muito bacana, ganhe vendendo no atacado. Olha aqui, a primeira forma de ganho de vendas diretas no atacado. Você já é um revendedor, ok? Lembra? Você era um vendedor, você já tinha clientes ativos trabalhando com você e você se tornou, então, um revendedor. Como revendedor, você pode vender por atacado. Você, então, fez uma venda de um pacote com 10 contas void, com um amigo, com um conhecido, com um comerciante que quer trabalhar nesse ramo. Você ganha 20 dólares de comissão. Digo mais, você não tirou do seu estoque, você fez a venda para a empresa, a empresa entrega para você esse estoque para o cliente e você ainda recebe 20 dólares de comissão por essa venda, ok? Se você fizer uma venda um pouco maior, de um estoque com 50 contas void, você vai receber de comissão por esta venda 100 dólares. Interessante, não é? Olha que interessante. Você fez duas vendas e já recebeu 120 dólares e não teve que entregar mercadoria, não teve que ficar argumentando, não teve nada. Você apenas convidou uma pessoa para fazer o que você fazia, revendia ou vendia contas void, ok? O importante é que você, então, passa a ter direito a receber dos ciclos no binário, no residual, enfim, o divulgador está qualificado nesse momento. A empresa te reconhece como uma pessoa que quer trabalhar e formar uma equipe. Isso é muito bacana. Já pensou você com uma equipe bem grande, fazendo vendas? Olha que show. Ganhe pela venda indireta no varejo do estoque semanal. Lembra aquele estoque semanal que você recebe toda semana que você pode fazer as vendas? Olha que bacana. Formas de ganho residual sobre as vendas semanais da rede de divulgação. Isso quer dizer o quê? Que você faz as suas vendas semanais. Recebe lá 44 ou 20 dólares se você fizer a venda para a empresa, não é verdade? Agora, e se a pessoa que se tornou um revendedor do que você indicou também está fazendo essa venda semanal, você vai receber 2% da produção semanal nela? Olha que interessante que ela indicou também um outro revendedor, essa pessoa também está fazendo as vendas semanais e você também recebe 2% sobre essa segunda pessoa e assim vai até o sexto nível. Interessante que em 6 níveis você acaba recebendo 12% da produção semanal. Imagina se esse pessoal estiver vendendo muito. Imagina 2% ou 12% em 6 níveis? Que bacana! Já fez as contas? Olha como você pode faturar muito quando você monta uma equipe para trabalhar com vendas de VoIP. Fora o que você ganha pelas suas vendas diretas. Ok? Vamos lá! Aqui é um resumo, né? Você recebe 2% sobre as vendas de planos VoIP da rede direta ou indireta até o sexto nível. É uma rede bacana. É importante ficar claro para você que você recebe este ganho se você estiver qualificado. Qual que é a qualificação? Você tem que ter um cliente ativo como eu mostrei, você tem que ter duas vendas de estoque feitas, uma na esquerda e uma na direita. Ok? Uma outra forma de ganho é a venda direta no varejo. Olha que legal! Você, quando está fazendo as suas vendas, você acabou, por exemplo, com o seu estoque lá fixo. Aquele estoque de 10 ou de 50 da conta que você comprou. Você vendeu tudo. Daí você tem lá aquele produto que você recebe semanalmente. Ok? Aquelas adicionais. Você também já fez essa venda, já acabou com a semana. E daí o seu anúncio está lá no ar, publicado, girando na internet. Alguém vai lá, clica e resolve fazer a compra. Se você não tiver produto no estoque, você vai receber 10% de comissão porque a empresa entrega esse produto para você no estoque dela. Olha que bacana! Então você não vai ficar desamparado. A empresa vai entregar o produto para o cliente e você ainda recebe 10% sobre essa venda. Isso também acontece na forma indireta. Isso quer dizer o quê? Você recebe um ganho da venda indireta no varejo também. Então vamos supor que esses revendedores lá de baixo estão acompanhando o seu trabalho, estão duplicando o que você faz, colocando o produto no mercado. Já não tem mais produto no estoque para vender, mas os anúncios publicados, a propaganda que você fez gerou resultado. Vão clicar nos anúncios dele, na propaganda que ele fez e vão comprar o produto. Você vai receber então 2% da venda dos produtos que vem do estoque da empresa, vendidos através das lojas virtuais de sua equipe. Olha que bacana! dá em média 10% até o quinto nível. Imagina se essa equipe estiver vendendo muito, VoIP. O quanto você pode ganhar? Já fez as contas? Olha que bacana! Ganhos sobre as vendas indiretas no atacado. Lembra que você fez duas vendas diretas e ganhou, teve os ganhos no atacado e você acabou se qualificando? Olha que bacana! Você recebe, no caso, 20 dólares para a venda do estoque de 10 contas e você recebe 100 dólares para a venda de um estoque de 50 contas. Vamos supor que cada um desses aqui fez a venda de estoque de 10. Ok? Você teve ali uma venda que você já fez no seu estoque do seu lado esquerdo e você tem uma venda que você fez do seu lado direito. Não tem? São novos revendedores. Esses revendedores, um deles já fez uma venda na sua esquerda. Ok? E o outro fez uma venda na sua direita. Quando bater as duas vendas, uma de um lado direito e outra do lado esquerdo, você recebe 20 dólares de comissão. Rapaz! Você recebe 20 dólares de comissão quando os seus dois revendedores, um do lado direito e esquerdo, fizeram uma venda. E se eles fizerem mais de uma venda a cada um, quanto você recebe? Mais 20 dólares. E se a pessoa, se essa pessoa, dona da revenda que eles venderam, também fizer uma venda e o outro também fizer da direita e da esquerda, você então recebe mais 20 dólares. Olha que legal! E assim por diante, a cada hora que houver uma venda de 10 contas, uma de um lado direito, outra do lado esquerdo, você vai receber 20 dólares. Isso é limitado a 22 níveis ou 22 ciclos, que vai dar um ganho diário de 440 dólares por dia. Mas, Giovanni, e se as vendas ultrapassarem esse ciclo no dia? O restante, meu amigo, fica para o dia seguinte e você recebe mesmo assim. Ok? Então, agora, eu vou finalizar esse treinamento. Ok? E vou pedir a opinião, né, do que os meus parceiros aqui de sala, de internet, de TV, podem me dizer sobre isso. O primeiro que vai falar é o meu amigo Érico. Eu não sei se eu vou conseguir escutá-lo, vai ser um milagre, mas vocês vão escutar com certeza. Ok? Érico, dê a sua boa noite, dê a sua opinião sobre o que você viu do meu treinamento nesse instante. Ok? Perfeitamente, meu amigo. Nunca... Olha, está perfeito. 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 Legal. Dá para fazer um... Legal. Dá para fazer um... Não se empolgue. Não se empolgue porque está começando a picar. Pode falar. Pode falar. Pode falar. Pode falar. Pode falar. Ali eu falei o seguinte. Isso. São os ganhos da venda indireta no atacado. Está ok. Eu te ouvi. Eu te ouvi. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fabrício, dê a sua participação sobre o nosso treinamento. Beleza, Giovanni Guedes. É indispensável. Indispensável. Penso que se o treinamento fosse feito lá no início, de repente o nosso caso hoje seria muito diferente. Mas muito diferente. As pessoas trabalhando da forma correta, do jeito que tem que ser trabalhador. E isso que é importante. O nosso produto é um produto simplesmente fantástico. Fantástico produto. O produto, além de trazer economia, ele te traz facilidade, ele te traz comodidade, porque você pode colocar num aplicativo, num celular, você pode colocar num aplicativo, num computador, você pode programar aí o ATA conforme o Florentino tem colocado pra gente aqui todas as noites. Então, meu Deus, o produto ele é fantástico. É muito fácil. É muito fácil você vender o produto da Telex Free, o VoIP, porque você acaba trazendo solução do seu cliente. E solução de economia, coisa que todo mundo quer. Então, os treinamentos, eles são importantes, eles são fundamentais e a gente todo dia vai fazer. Nós vamos bater nessa tecla aqui até a hora a gente voltar a trabalhar com força, com vontade. A gente pede aí, muitas vezes, nós somos repetitivos com treinamentos, coisa e tal. A gente pede desculpa a todo mundo que assiste todas as noites, são assíduos aí com a audiência. Mas, gente, isso aqui se faz necessário pra gente trabalhar com qualidade, pra gente ter a consciência do que é o nosso produto, de como fazer Telex Free, de como vender o produto. Isso é muito importante. Então, eu sou aqui um defensor do treinamento, gosto de fazer também treinamento aqui na minha cidade, né? E isso, com certeza, vai fazer a gente crescer muito, não só no conhecimento do treinamento, mas também com o nosso resultado, principalmente com o nosso resultado. Beleza, Giovanni? Show de bola! Show de bola! Castilho, dá aí a sua colocação sobre treinamento, pode ser breve, se você quiser, e você já pode amarrar em seguida a sua pauta, né? De vez, você já fez uma pauta hoje de assunto. Pode aí colocar pra gente, por gentileza. Bom, em relação aos treinamentos, temos aqui repetidamente defendido isso com minhas e dentes, eu sou partidário disso, faço das palavras do Fabrício as minhas também. Acho que isso seria até econômico, né? Porque ele ia repisar sobre algo que ele colocou muito bem, nada a acrescentar em relação a isso. E só pra ainda contribuir, como as pessoas já começaram a ter essa visão, hoje eu recebi um contato de uma pessoa lá de Recife, pedindo como é que ele pode fazer pra vender os VIPs. Ele quer vender os VIPs mesmo, ele quer comprar no atacado, e vender os VIPs pra justamente poder mostrar pras pessoas, e na visão dele também, que isso é um produto espetacular, e proporciona uma economia muito boa. E eu liguei, e isso que foi legal, ele pediu contato, e eu liguei do VIP, e ele ficou surpreso, porque eu liguei do meu VIP pra ele, do meu celular, liguei no celular dele, ele falou, ah, mas eu liguei do VIP, informei, eu tô ligando do VIP. Ele perguntou se eu queria um telefone fixo, eu falei, não, fica tranquilo, irmão. Tô ligando de Telex Free. Falei pra ele. Então, assim, vai ser muito importante nesse momento que o nosso querido Carlos Florentino, né, que tem esse nome tão bonito, Carlos, acho, não sei porquê, acho tão lindo esse nome, mas, de qualquer forma, vai ser fundamental ele trazer esse conhecimento que ele tem, um pouco mais profundo do que nós, é claro que eu entendo um pouco de tecnologia, eu sou um amante da tecnologia, como funciona o VoIP e tal, mas, sobre ata, eu confesso que eu nada sei, quero aprender como configurar, como é que funciona, colocar um telefone fixo, como é que conecta, quero entender toda essa mecânica aí. Então, é fantástico isso daí, temos mesmo que bater nessa tecla, eu sei que alguns querem, que vá direto ao ponto, não, só quero saber isso, saber aquilo, mas não, nós precisamos mudar os paradigmas de interpretação do que é essa empresa, é por nós isso, meus irmãos. Aqui ninguém tá fazendo isso pra poder incomodar, nós estamos fazendo por nós, acreditem nisso. Sei que o momento agora é delicado, todo mundo pressionado, eu também aqui, não é brincadeira, eu sei como é. Tô dormindo quatro, cinco, seis horas, quando eu durmo bem, seis horas por dia. Trabalhando muito, muito trabalho, não tá fácil não, pra ninguém, né, tem que ir à luta, tem que trabalhar. Ó, ó o barrigudinho aqui atrás, tá vendo, ele não quer saber não, a hora que ele quer, ele quer. Não é, então tem que defender a família, defender sim o nosso ganha-pão, e vamos trabalhar, tem que trabalhar. Pois bem, vou aproveitar e emendar, como disse o meu amigo Geovânio, o fio do bigode aqui na questão jurídica de hoje. Vou começar pelo Acre. Bom, do Acre, existe, até uma pessoa me coloca, vou até falar, dá o crédito, por que não? A Julsara Jax. E, aliás, eu queria, eu não sei, acho que eu tô com dificuldade no meu Facebook, tô tentando interagir com as pessoas, eu respondo, e as pessoas me respondem, e aí, você não vai falar nada? E eu tô mandando mensagem pra elas, e elas não estão, acho que não estão recebendo as mensagens que faço. Olha, é verdade, acabei de atualizar a página, nada do que eu mandei pro meu amigo Aersi, Aersi, eu te mandei um monte de mensagens, irmão, não chegou, eu já vou mandar pra você, prometo, aquilo que eu me propus. Deixa eu tentar novamente, deixa eu ver se vai, ah, não, tá voltando tudo, não sei, tá esquisita a minha internet hoje. Mas, de qualquer forma, a Julsara me pergunta sobre a questão de um agravo que existe, da Lívia Maria, aquele processo, aquela ação que havia subitamente perdido o caminho da roça, foi parar em outro gabinete, e agora ela, ela retornou em pauta, né, e parece que vai ser julgado, o Ministério Público já se manifestou, fez as contras-razões de agravo, e ela foi devolvida por esses dias, aí será, evidentemente, apreciada pelo colegiado, como foi no caso daquele agravo principal, julgado no dia 12 do 8. Então, agora, agora, existem umas manifestações dizendo que são argumentos mais contundentes, que vão, poderiam trazer a empresa de volta, e tal, olha, pessoal, são especulações. Eu não tenho como saber qual é o conteúdo do agravo. Se ele é contundente, se não é contundente, quais são a linha, a espinha dorsal de argumentação que esse agravo tem, ou seja, ele é pautado por qual fundamentação jurídica que vá derrubar essa liminar perniciosa, essa liminar injusta, absurda, teratológica, o termo que quiser, jurídico ou não jurídico, vale de qualquer forma, se vai derrubar, se não vai derrubar, se é isso, não tem como saber. Para você ter uma ideia, é tão absurdo isso que nem o absurdo foi mantido. Como é que nós vamos saber o quanto esse agravo é tão mágico? Tomara, tomara, eu estou aqui na torcida. É como eu já disse, vou repetir, liminar é volátil. Ela dorme de pé e acorda deitada, ou seja, ela pode virar fumaça amanhã, mas não dá para bater o martelo e falar, não, vai acontecer ou aconteceu. É eliminar, gente. Está de pé ainda. Então, agora a argumentação, se vai prosperar, se não vai, eu não sei. Essa é a questão da Lívia. Tudo bem? Ela é polo, ou seja, ela faz parte do processo também, porque ela é esposa do Van Zeler, e ela foi chamada, a LIDE, como se diz, juridiquês, ou seja, ela foi chamada como parte do processo, justamente por ser esposa, então tem a questão dos bens e tal, e ela entrou através do advogado para tentar derrubar, eliminar também. Enfim, agora derrubar o quê? Será que é eliminar pela empresa ou somente relativo a algo particular dela? A gente não sabe. Só a equipe jurídica que está a par disso. O resto é especulação. Isso eu evito, como já disse, eu para chute, se fosse bom de chute, eu estava jogando bola. Sou muito ruim disso. Então é isso. Bom, em relação aos outros processos, recurso especial, chegou lá em Brasília? Entrei hoje no site do Superior Tribunal de Justiça, e não vi nenhum traço de que o recurso especial tenha chegado. Não vi. Outra argumentação que eu vi na internet hoje, de que a ministra, Maria Isabel Galotti, que deve cair com ela novamente, esse recurso. Não novamente, na verdade é que teve um recurso que caiu com ela, lá atrás, no final de junho, começo de julho, uma medida cautelar, naquela época, que a empresa tentou derrubar, eliminar, já lá no começo. Tentou, por uma excepcionalidade, não quis suprimir jurisdição, não, não foi nada disso, mas pela via da excepcionalidade, pela gravidade da decisão tomada em primeiro grau, a empresa tentou, sim, derrubar essa laminar, sem antes ter a decisão ou ter esgotado toda a esfera jurisdicional ou todos os recursos lá no Acre, tentou no STJ. Tem que tentar, direito não é uma ciência exata, você tem que tentar, sim. Então, tentou lá derrubar a eliminar por alguma via e caiu com a Maria Isabel Galotti. Então, por essa razão, fica prevendo. Então, tudo que diz respeito a essa ação deve retornar às mãos dela. Então, ela negou lá no começo. E ela se manifestou, me parece, não sei se em jornal ou se foi pela própria sentença, não me recordo, dizendo que os próximos recursos, né, eles encontrariam algumas dificuldades, mas dificuldades formais. Tá certo? Quais são as dificuldades formais? Por exemplo, ele teria que ir acompanhado do recurso extraordinário. Ele foi? Foi. Tanto que o recurso especial foi para Brasília. Não haveria reexame, já disse aqui por várias vezes, não haverá reexame de provas nem fatos, porque lá não é tribunal de apelação. É fato isso? É fato. A empresa sabe. Nenhum advogado lá está dormindo no ponto. Ele sabe. Então, não vai se discutir lá aqueles laudos da empresa, não. Já disse isso. Vou dizer novamente. Será discutida a legalidade pelas quais o Ministério Público está atacando a empresa, usando uma lei federal infraconstitucional chamada CDC, Código de Defesa do Consumidor. Essa é a via adequada nos tratar como consumidores? Não, não é a via adequada. É o meu entendimento. Está certo? Não sendo a via adequada, então, qual o objetivo da empresa? Vai discutir essa via. E, sendo concedido o recurso especial, volta tudo lá para o Acre e vai se redescutir novamente todo o âmbito da ação, tirando o Código de Defesa do Consumidor. Opa! Começou a ficar melhor. É isso que vai se discutir lá com a Maria Isabel Galotti. Entendeu? Então, não chegou ainda, né, isso foi discutido lá atrás, né, essa questão em que a Maria Isabel Galotti havia falado sobre as questões formais processuais. Então, o pessoal sabe, o advogado da empresa é uma equipe, eu repito aqui, espetacular, não é? É claro que ninguém é perfeito, pode ter cometido alguma coisa aqui, outra ali, isso é natural. atire a primeira pedra, quem nunca errou. Mas, enfim, vamos em frente. Então, no STJ ainda não chegou nada, ok? Não vi nada lá. Em relação à recuperação judicial no Tribunal de Justiça do Espírito Santo, esse que também está aí na Berlinda, na frente, né, de tudo, essa recuperação judicial, ela já foi distribuída, sorteada, o relator, o relator será o senhor, o eminente desembargador, William Couto, se não me fala a memória, isso eu estou falando de cabeça, ok? Salvo engano, mas eu tenho absoluta certeza que é isso, é William Couto, se não me fala a memória mesmo, o sobrenome que eu estou em dúvida. mas ele já remeteu o processo para o Ministério Público do Acre, para a Procuradoria de Justiça do Estado do Acre, não é? E o Ministério Público vai fazer uma cota ministerial ou vai contra-razoar dentro dessa recuperação judicial contra a empresa ou a favor da empresa, não sei, às vezes as pessoas perguntam, e aí? Desculpa, eu não faço, eu não vou falar, especular aquilo que eu não sei, a informação que eu tenho, que é, que está no site, eu só traduzo, então estou falando sobre fatos, é que está em carga, como se diz, está nas mãos do Ministério Público do Acre. Bom, em quanto tempo isso pode ficar lá? Bom, se for contra-razões, o prazo legal, né, é de 15 dias para contra-razões, em recurso especial, pelo menos isso eu vi na lei hoje, deve ser devolvido em 15 dias. Nesse caso, como são contra-razões, não há prazo em dobro, isso é prazo comum mesmo. Não é? mas em sede de recuperação judicial, eu acredito que deva prevalecer isso ainda. Então, tem que aguardar a devolução desse processo, aí o relator vai apresentar isso em plenário para os demais desembargadores e vão votar se concede ou não a recuperação judicial. concedendo, agora vamos as hipóteses legais, não é especulação isso, ok? Eu não faço especulação em cima de nada. Eu vou fazer as hipóteses legais, que são somente duas. Ou vem a recuperação concedida, ou ela é negada. É sim ou não? Não tem outra, não tem, ah, não sei, mais ou menos, eu vou pensar um pouco mais. Não, ou é sim ou é não. Sendo concedida a recuperação judicial, a empresa terá ainda 60 dias para apresentar o seu plano de recuperação judicial. Isso será submetido ao juízo também. E a uma comissão dos credores. Isso vai se encaminhando assim, dessa forma. Existe toda uma formalidade. Tá certo? Então, tudo isso vai acontecer, mas eu acredito que a empresa já deva até, olha, sinceramente, a empresa deve ter esse plano já pronto lá na gaveta, já deve estar velho até. Sendo concedido, acho que no outro dia já entra. Então, não sei, isso sim é especulação. Mas eu acredito que sim, porque uma empresa que tem, um caixa que tem, e um débito estimado de menos da metade do valor, acho que em 24 horas ela se recupera, porque tem caixa para isso, não é pirâmide financeira, não é pirâmide financeira. Então, logo, acho que essa recuperação era quase que, não vou dizer automática, mas deve ter um plano de recuperação judicial. Pois bem, se for negada, se mantiver ainda a decisão do primeiro juiz, aí sim vai caber um novo recurso ao STJ. Entendeu? Aí terá um outro tipo de recurso que a equipe vai desenvolver, vai, enfim, estrategicamente pensar em alguma coisa. então essas são as possibilidades jurídicas que existem nesse caso no meu entendimento. E aí se houver algum entendimento diverso, que também é possível, eu recebendo isso de alguma forma, vou estudar, se for pertinente, eu trago para vocês uma outra opinião, em absoluto, não sou o dono da verdade, não é? Baseada na minha experiência jurídica, humilde, humilde, como se diz. Mas hoje eu gostaria de falar sobre essa questão, tem uma celema aí na internet, ela persiste, apesar das nossas explicações, ela se mantém ainda. Talvez por pessoas diferentes, enfim, vamos, como treinamento, acho que por repetição uma hora a gente consegue resolver isso. É a questão do contrato da empresa. Existe uma visão que, a meu ver, é equivocada, é a questão física dos cadastros. Existe a questão física e a questão jurídica. O que eu quero dizer com questão física? Aí eu vou falar para os desenvolvedores de TI ou IT lá nos Estados Unidos. Quando nós fazíamos as nossas adesões, quando nós adquiríamos os nossos planos VoIP para comercializar, aderindo ao sistema da empresa em que ganhávamos um escritório virtual que que tinha o seu estoque de VoIP preenchíamos os nossos dados, tá certo? Aqui do Brasil, tudo bonitinho, como sempre foi e continua sendo. Então, conforme nós íamos fazendo isso, isso gera dados. Dados físicos. Ou seja, isso é escrito, é armazenado, essa informação, em algum lugar. fisicamente. Exatamente assim. Onde isso era armazenado? Ou continua sendo armazenado do mundo inteiro? Lá nos Estados Unidos. Então, eu ouvi alguém dizer, ah, porque eu entendo de TI. Não existe um outro lugar que não seja nos Estados Unidos. É verdade isso? É verdade, parabéns, você entende de TI. É verdade, os dados estão lá. os dados estão lá. Vou repetir de novo. Os dados estão nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos está o seu endereço, está toda a informação que você colocou, tudo aquilo está lá. Lá. Fisicamente. E foi isso que o Pérez quis dizer aqui. Fisicamente. Ah, os dados são internacionais? Sim, estão lá. Agora, juridicamente, por contrato, entendam, juridicamente, por contrato, nós estamos vinculados a impactos no Brasil. O valor que está bloqueado é correspondente ao seu direito financeiro que está atrelado àquilo que tem no seu back office. Veja, fisicamente nos Estados Unidos. Juridicamente, nós estamos atrelados ao contrato brasileiro, gente. é com impactos. Aí o pessoal fala, mas eu comercializava produtos telexfree. Eu acesso o site telexfree. O VoIP é telexfree, 99 telexfree ou 99 telexfree. é verdade. Por quê? Porque tinha um contrato entre a telexfree americana e a impactos brasileira. Claro que você falava, é uma concessão de imagem e nome que existia. Essa concessão está prevista no contrato. Pegue o seu contrato e leia. telexfree. Agora, o fato de isso, você dizer o nome da telexfree, o fato, vou exemplificar, o fato de eu ter uma loja e comprar de um fornecedor que me vende lá qualquer marca de tênis, não vou fazer propaganda para ninguém, eu comprar de um atacadista, tá certo? Uma representação de um tênis, de perfume, o que for. Isso automaticamente não me torna sócio da empresa que produz o material. Então, eu vou anunciar o nome do perfume, o nome do tênis, fala, olha, eu venho do tênis em XYZ, mas esse contrato eu não tenho com a fábrica, eu tenho com aquela pessoa que intermedia, eu não posso falar que eu tenho um contrato com a fábrica do tênis, juridicamente não. A questão de responsabilidade solidária, isso se discute em outra esfera. Nesse momento aqui, não é isso que se ocorre, que acontece, não é esse o acontecimento jurídico. Então, está aqui, cláusula primeira do contrato. Estou com o contrato aqui na minha mão, fiz questão de trazer para jogar luz nisso, isso está muito confuso. Vamos lá. Contrato primeiro, contratada. Tem gente que está distorcendo o que está escrito aqui. Se um juiz distorce, imagine que é possível fazer. Vamos lá. Impactos comercial limitada. Começa assim, impactos comercial limitada. pessoa jurídica de direito privado. Não é ONG, é direito privado. Inscrita no cadastro nacional, o famoso CNPJ, está certo? Do Ministério da Fazenda, sob o número tal, que não importa agora. Estabelecida no endereço tal. Doravante, ou seja, daqui para frente, denominada contratada ou Telex Free. veja, Telex Free, não está falando Telex Free e INC, simplesmente a empresa americana permitiu que a Impactos também utilizasse esse nome. É só isso. E isso não transforma a Impactos automaticamente em Telex Free e INC. São duas entidades jurídicas diferentes. e é isso que é importante nós entendermos isso, gente. Não quer dizer que a empresa Impactos é a mesma coisa que a Telex Free americana. Não é. Houve a permissão da americana e falou, olha, pode usar o nome Telex Free. Eu concedo estar no nosso contrato. Isso não transforma a Impactos em Telex Free. E aí vem outra parte que algumas pessoas citam, dizendo o seguinte, cláusula 2.1. A Telex Free, aí acho que pularam essa parte, nome de fantasia da contratada. Quem é a contratada? É a Impactos. Está escrito, Doravante denominada contratada. E aqui já vem, a Telex Free, não é Telex Free INC, Doravante, é nome e fantasia da contratada. Aí desenvolve atividades de divulgação, intermediação, agenciamento de negócios, desenvolvendo uma rede de divulgadores, oferecendo treinamento, material de apoio, controle, acompanhamento, suporte e ainda remunerando-os sobre a estrutura, sob a estrutura lógica do marketing multinível binário por ordem da Telex Free INC. Ou seja, o que quer dizer isso? Quer dizer que a Telex Free INC dita as regras para a Impactos de como se dará a remuneração pelo marketing multinível binário, isso não transforma de novo a Impactos em Telex Free. E eu não sou doutor, eu não estou falando aqui como doutor, gente. Pelo amor de Deus, eu estou lendo um contrato e interpretando só isso. Até porque eu não sou doutor, não sou advogado, já cansei de falar isso. De novo, tá? Ok. Conforme um contrato específico entre as partes. Qual é esse contrato? É um contrato entre as partes. Eu aceitei apenas assinar um contrato, eu, com a Impactos, está aqui na minha mão, eu imprimi lá do site, na época. Isso aqui é de fevereiro. Então, na época, eu assinei e imprimi, guardei, está comigo até hoje. E muitos fizeram isso e fazem bem. Eu assinei um contrato com quem? Impactos Comercial Limitada. Não com a Telex Free INC. Não é a mesma coisa. Não dá para migrar os dados para os Estados Unidos juridicamente. Ah, mas eles estão lá. Fisicamente, juridicamente, não. É isso que precisa desmistificar. Estão falando coisas distorcidas, como se fosse fácil. O seu back office não é conta bancária. Não é conta bancária. Você não tem dinheiro no back office. O seu dinheiro correspondente ao valor que está ilustrado virtualmente no back office está no bloqueio com a juíza Thais. Ela que tem poder nesse dinheiro. Sabe por quê? Porque quando há um bloqueio, a juíza manda transferir o numerário para uma conta judicial. Não está nem na conta da Impactos, mais. Então, aquele dinheiro, aquela virtualidade que você vê no seu back office que você acessa até hoje, aquele valor está bloqueado que você acessa não tem dinheiro. Não tem dinheiro Não tem dinheiro que você acessa não tem dinheiro que você acessa não tem dinheiro. Não tem dinheiro que você acessa não tem dinheiro não tem dinheiro. Não tem dinheiro que você acessa que você acessa não tem dinheiro não tem dinheiro não tem dinheiro que você acessa que você acessa que você acessa não tem dinheiro que você acessa que você acessa Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto